Bucana Jack de Mel Deixa as menina à vontade DJ vai, aumenta o som que a bunda dela bate De acordo com o grave Vai menina, vai Vai que vai, vai, vai No baile de comunidade De acordo com o grave, com o pouco pra trás Vai menina, vai Vai que vai, vai, vai No baile de comunidade De acordo com o grave, com o pouco pra trás No baile de comunidade De acordo com o grave, com o pouco pra trás Bucana Jack de Mel Deixa as menina à vontade DJ vai, aumenta o som que a bunda dela bate De acordo com o grave Bucana Jack de Mel Deixa as menina à vontade DJ vai, aumenta o som Oi, 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 oi Que a bunda dela bate de acordo com o grave Vai menina, vai Vai que vai, vai, vai No baile de comunidade De acordo com o grave, com o pouco pra trás Vai menina, vai Vai que vai, vai, vai No baile de comunidade De acordo com o grave, com o pouco pra trás No baile de comunidade De acordo com o grave, com o pouco pra trás Bucana Jack de Mel Bucana Jack de Mel Deixa as menina à vontade DJ vai, aumenta o som Que a bunda dela bate de acordo com o grave Bucana Jack de Mel Deixa as menina à vontade DJ vai, aumenta o som Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi E aí